11 horas e 37 minutos, estamos de volta com mais esse bloco aqui do nosso programa da comunidade. Ivan, volta logo, Ivan. Eu tô com saudade. Ivan, eu tô com saudade daqueles momentos em que tu grita comigo, Ivan. Olha só a cara do ser humano. Olha aí, garoto. Meu Deus do céu. Olha a cara. Não. Só a Rui. Ela fica assim, planejando pra me pegar. Vamos. Como é? É a poderosa chefona, né? Mafiosa. Tá esse ponto hoje, tá coçando aqui, viu? Olha só, gente, vamos lá. É onde tá meu ponto, minha gente. O ponto fica aqui, ó. Tá aqui, só pro pessoal de casa não falar, pô, que apresentadora nojenta, tá coçando o ouvido no ar. Não, não tô coçando o ouvido no ar, né? Porque o ponto tá me incomodando hoje. É. Tá bom, menos, tá, Ricardo? Não precisa disso tudo. Para de ficar mexendo muito aí na operação, na mesa do áudio, porque fica espalhando cabelo. Então não ligar aí. Vamos lá, minha gente. Olha só, gente. Vamos trazer informação aqui pra você que já foi vítima de roubo de carro. O número de carros e motos roubados já passa dos 3 mil aqui na capital. E a polícia tem criado alternativas pra recuperar os veículos. Meu irmão já foi vítima de roubo de carro. Tava chegando com a mulher em casa. Os ladrões chegaram lá e levaram o carro dele. Mas graças ao trabalho da delegacia especializada em roubos de veículos e também a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, sob o comando aí do doutor Adriano Félix e do Wallace também, ele conseguiu recuperar o carro uma semana depois. Mas tem muita gente que não conseguiu recuperar o carro ainda e é o que a gente vê agora na reportagem. Coloca pra mim. O universitário, Jurandir Almeida, acordou hoje de manhã e percebeu que o carro dele não estava na garagem. Não tenho a noção da hora exata que levaram quando eu acordei, que eu ia pra faculdade e cheguei, que abriu a porta de casa e fui ver o veículo não estava mais. Pra minha garagem mesmo, lá de dentro. O problema ficou ainda pior porque Jurandir é deficiente físico e o carro, um Corsa preto, foi adaptado para ele. Era adaptado ao sistema de embreagem pra mim, o resto era... e era também a minha perna, né? Que era que me trazia, me levava pra faculdade, fazia outras coisas, sabe? Tendo uma vendinha lá, agora vai ficar devagar pra mim, se tornar difícil de novo. Este mototaxista teve a moto roubada há um ano. Foi durante um assalto na Avenida das Torres. É, a gente sempre passa na delegacia, procura saber, passa no sistema, a gente puxa. Aí essa moto trabalhando agora, ela já anda com rastreador, né? Já tem um pouquinho menos medo, né? O que é violência, além do roubo, o cara ainda te rouba, te humilha, o cara ainda baixa, esfaqueia, tira e sepiau. No ano passado, 5.944 veículos entre carros e motos foram roubados ou furtados em todo o estado. E os números em 2016, aqui na capital, já preocupam. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, até setembro deste ano, 3.211 veículos entre carros e motos foram roubados ou furtados aqui na capital. Uma média de 13 veículos que vão parar nas mãos dos criminosos todos os dias. É um número considerado alto entre motos, motocicletas e veículos. Essa é a média diária e a gente está tentando justamente, com novas ferramentas, combater e coibir essa prática. E os 14 painéis de LED espalhados pela capital são a aposta da Polícia Civil e do Departamento Estadual de Trânsito. A placa e o modelo do carro aparecem no painel ao lado do número para denúncia. Em uma semana, 51 veículos foram recuperados. É importante que a vítima tente em registrar o boletim de ocorrência na delegacia. Porque se não registrar, como é que a polícia vai saber que teu carro foi roubado? É inevitável, minha gente. Tem muita gente que fica reclamando, ah, eu não vou lá, que dá um trabalho, tem que esperar. É muita gente isso e aquilo. Mas, gente, olha só. Se vocês, se nós que fomos vítimas de roubos, eu também já fui vítima de roubo, meu carro também já foi arrombado, já levaram um computador meu e tudo há muito tempo atrás, claro, mas também já fui vítima. Se nós que somos vítimas de roubos, assaltos, furtos, não fizermos a ocorrência, como é que a polícia vai estabelecer perímetro de cuidado, de guarda, de distribuição de viaturas? Como é que a polícia vai investigar o teu caso e, principalmente, criar operações para prender esses assaltantes, para descobrir o perfil de atuação desses assaltantes e, consequentemente, identificar onde eles possam estar. Tem todo um cuidado. Você está achando que o boletim de ocorrência é só ir lá e escrever letra no papel? Não é, não. A polícia traça perfil, a polícia monta esquema de investigação, a polícia vê, verifica de acordo com a zona da cidade. Aqui tem mais assalto. Coloca uma viatura lá rodando tal hora, porque tem mais assalto tal hora. Aqui tem mais homicídio. Coloca o pessoal da viatura ali para poder investigar esse homicídio. Ou seja, é todo um trabalho e um cuidado para fechar o perímetro e fazer com que a nossa cidade seja mais segura. Óbvio que nós temos 2 milhões, mais de 2 milhões de habitantes. São muitas pessoas cometendo crime para poder atender esses 2 milhões, transformar uma capital mais segura, uma cidade mais segura. É muito criminoso para o número de habitantes, para o número de pessoas decentes. Então vamos tentar fazer o que determina a lei. Vai lá, faz o boletim de ocorrência, para que a polícia possa identificar e, principalmente, encontrar o teu bem perdido, o teu bem roubado. São 11 horas e 42 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com informações e, principalmente, traz denúncias de polícia. Um homem morreu depois de cair com o carro no Rio Negro. Ele foi manobrar e uma balsa teria perdido o controle do carro. Olha, nem é polícia, foi uma fatalidade, né? Um acidente terrível. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Sara Alencar. Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica atento aí às informações da Sara aqui na tela. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã, no porto do Demetrios, no Educandos, zona sul de Manaus. De acordo com testemunhas, Marcos da Silva Neto estava manobrando o carro de um cliente em cima da balsa e, por falta de prática, passou direto e caiu no rio. O corpo de bombeiros resgatou o carro em uma profundidade de 27 metros. O carro estava com todos os vidros fechados e as portas travadas, o que dificultou ainda mais o resgate. Segundo a Polícia Civil, Marcos trabalhava sem registro na balsa há duas semanas e também não tinha carteira de habilitação. Todas as testemunhas vão ser ouvidas e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Olha só que fatalidade, né? Que fatalidade. Se o carro é um carro com vidro elétrico, que é o que normalmente se vê, é muito difícil a gente encontrar um carro hoje em dia na manivela para você levantar e abaixar o vidro, né? Então você está vendo aí que o carro tem vidro elétrico, tudo é eletrônico dentro do carro? Vai pifar tudo. Quando mergulhou, pegou água, vai pifar tudo. Não adianta que ele não vai conseguir. Quando mergulha, a pressão da água, do volume de água, bate, encosta ali no vidro, pressiona esse vidro, não consegue quebrar, não consegue romper o vidro e vai entrando água por baixo do carro. Ou seja, acabou. Morre mesmo, infelizmente. Agora, não tinha prática, uma pessoa que não tinha habilitação, não sei se esse carro era o carro automático ou se não era, aquele carro que não tem a marcha ali, para você, de repente ele se confundiu com o carro, não sei qual era a marca do carro, mas o que importa é que ele morreu, o rapaz morreu. Não tinha prática, não tinha conhecimento, não tinha nada disso. Vai ter que ser apurada aí as responsabilidades, ver direitinho essa balsa, se essa balsa contratou esse rapaz para trabalhar, se não, se ele era um trabalhador que estava ali só prestando diária, mesmo assim a responsabilidade é da balsa. Tudo isso vai ser apurado para se chegar a um... para poder se chegar aí a um responsável, porque não pode ficar impune. Ele tinha a responsabilidade por ter dirigido o carro sem ter carteira? Tinha, mas o veículo também teve prejuízo, né? O dono do veículo também perdeu o veículo. Então tudo isso precisa ser apurado e principalmente apurar, saber, a polícia vai investigar para saber exatamente de quem foi a responsabilidade dessa morte, que infelizmente aí acabou levando a vida de uma pessoa. Vai todo mundo gritar, não está vendo que a responsabilidade foi dele? Não sei, quem foi que autorizou ele a pegar no carro? Quem foi que autorizou? Foi o próprio dono do carro ou a balsa deu a autorização para ele pegar nesse carro? Isso aí vai precisar ser investigado. Infelizmente a gente continua falando de morte, dessa vez, agora sim, a gente vai falar de um homicídio. Um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado morto no meio da rua, no Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. É destaque de polícia com o Danilo Alves, que a gente traz agora para a tela para você. Pois é, a vítima tinha entre 20 e 25 anos e, de acordo com testemunhas, ela morreu por conta de golpes de gargalo de garrafa. Algumas pessoas viram a vítima, por volta das quatro e meia da manhã, correr em direção aqui à esquina da avenida Môr Senhor Pinto, do bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Algumas pessoas também viram ela cair aqui próximo a esse posto de gasolina. A polícia civil ainda não descobriu a causa e nem a motivação da morte. Mas ao lado do corpo havia uma garrafa de bebida alcoólica quebrada. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Danilo Alves, para o programa Agora. Obrigada, Danilo. Olha só, né? É uma situação, algumas pessoas também disseram que viram ele correndo já com corte no pescoço, ou seja, ninguém sabe se ele foi atingido aí realmente nesse local, se ele veio correndo. Isso tudo vai ser investigado e vai ser apurado pela polícia. Quatro horas da manhã, correndo assim, né? Aí morre desse jeito. Infelizmente bebida, né? Envolvido aí com esse horário aí. Será que ele estava trabalhando? Será que ele foi assaltado? Tudo isso vai ser questionado, tudo isso vai ser perguntado aí e a polícia vai chegar à autoria. Porque vai saber onde é que ele estava antes de chegar aí, né? A polícia vai investigar e vai saber onde ele estava antes dele chegar aí e cair morto aí na esquina desse posto de gasolina. Infelizmente, mais uma pessoa que morre é notícia triste que a gente dá, viu? São 11 horas e 48 minutos. Volta pra mim. Muda de assunto, Ricardinho, muda a música. Põe aquela música, Footloose. Coloca aí, coloca. Não, depois tu coloca, então. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, continue ligando, continue participando do programa da comunidade. Estou vendo ali um retorno ali. O que é isso, hein? É uma câmera aí dentro, ué? Quem está lá? Solta aí, põe aí. Olha! É gata, Ingrid. Está pensando o que? Que ela não é gata, não? Ela é gata. Tu olha assim só na lateral, acha que, ah, para com branca desse jeito, porque está com sol. Não, ela é gata. Que digo Sandova, né, Ingrid? Ela gosta de pegar sol na laje, doura os fios com blondô e água oxigenada lá na laje, amoníaco. Não, blondô não, só água oxigenada e amoníaco. E passa depois, porque ela está bem douradinha, ela passa urucu, óleo de urucu, tá? Tem gente que passa até Coca-Cola, já faz isso não, gente. Não pode não, queima. Pelo amor de Deus mesmo. Vamos lá, enquanto você que está aí do outro lado, olha aí, ó. Douradinha, douradinha. Dá um look na caneta. Caneta é estilosa também, é o coração. Foi o Sandoval que deu. É pelo Outubro Rosa, ó. Foi o Sandoval que deu para ela se lembrar que o coração dele bate por ela. Tá bom. Vamos para a dica agora, né? Vem aqui comigo, vem. Vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre saúde? A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dos 40 anos. Mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio, você tem que tomar calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu já havia sentido dores pelos ossos, daí fui procurar um médico no qual me indicou que eu tinha que fazer reposição de cálcio. Me indicaram calcitran. Tomei, as dores foram embora e consegui retomar minha vida normal. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo Calcitran MDK. É esse aqui, olha. O Calcitran MDK, além do cálcio e vitamina D que você já sabe, tem magnésio e vitamina K2. Com o Calcitran você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. É, porque você sabe. A Divicon faz toda uma pesquisa, analisa seus produtos, testa seus produtos. Aí tu chega lá, pede Calcitran, pede Divicon lá pro rapaz lá do balcão da farmácia. Ele quer te empurrar outra coisa e tu não sabe nem de onde saiu. Fala sério, não dá, né? Não dá não pra você ficar, cair nessa. Não caia nessa. 11 horas e 51 minutos. Vamos lá, minha gente. Olha, essa notícia que eu vou trazer agora pra você me causou, assim, muita tristeza. Porque aquela velha história, a gente não pode deixar que a crueldade faça parte da nossa vida. Um vídeo gravado dentro da ala feminina da unidade prisional de Parintins, mostra uma detenta sendo torturada. Tadeu de Souza vai trazer os detalhes dessa notícia pra gente aqui na tela. Tadeu. Amigos do programa da comunidade, a cidade de Parintins está impactada com as imagens de um vídeo gravado dentro da unidade prisional de Parintins. Onde uma jovem de 20 anos, acusada de um latrocínio no último dia 30 de setembro, é submetida a uma sessão de tortura. A reportagem está na tela do agora. O vídeo gravado dentro da ala feminina da unidade prisional de Parintins, mostra a jovem Marciane Pinheiro de Souza, 20 anos, acusada de latrocínio, sendo violentamente espancada por outras detentas. Se eu não tivesse aqui, eu ia me ensinar, me cheirou. Mentira, mentira. É verdade. Mentira. Tá mentindo. Não mentem, não bate a mão da minha filha. Durante a sessão de espancamento, as detentas interrogam a jovem, que faz revelações sobre os supostos autores do latrocínio. Cita o nome de dois rapazes. Um deles estaria internado no hospital da cidade. O Rafael e o Jonas. Jonas? Onde ele é? Eles estão lá na Vila Amazônia. Na Vila Amazônia. O que é? Olha, eles pedem o dinheiro pra eles vir pra Manaus. O vídeo foi postado nos grupos de WhatsApp e em pouco tempo viralizou nas redes sociais. Marciane Pinheiro de Souza é acusada de matar a golpes de faca e cacetadas a aposentada Nair Magalhães, de 84 anos. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira, 30 de setembro, na residência da vítima no bairro de Santa Clara, zona leste da cidade. Marciane teria assassinado a aposentada para roubar R$ 1.800,00, que a vítima havia recebido numa das agências bancárias de Paritins. Olha, as providências foram tomadas imediatamente que nós tomamos ciência do vídeo. Nós tomamos ciência através do doutor Bruno Fraga, que fomos lá. Prestamos logo o nosso depoimento e, em seguida, começamos a ouvir as mulheres. E foi encaminhada mesmo, imediatamente, para fazer exame de corpo de delito lá no Jofcoen. Fazendo o corpo de delito, vamos aguardar o resultado do laudo, do exame. E dar continuidade aos procedimentos administrativos disciplinar, que a lei de execuções permite. Nós vamos verificar a situação das presas e verificar quais serão as medidas tomadas disciplinarmente. O Ministério Público Estadual, através da promotora Carolina Monteiro, está questionando a entrada de celulares e de outros objetos dentro da unidade prisional de Paritins. Já que a unidade prisional tem como controlar, porque é pequena, há muitos policiais, há muitos carcereiros ali na entrada. E houve essa gravação, é a segunda gravação de vídeo de dentro do presídio de Paritins, que termina na imprensa, termina nas redes sociais. De Paritins, Tadeu de Souza para o programa agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. O que falar, né? Primeiro que é proibido realmente o celular no dedo da cela, porque assim como as presas fazem isso com essa mulher, elas também têm contato com drogas, têm contato com os crimes aqui de fora. E principalmente, gente, ela é acusada de latrocínio, ter matado uma idosa, mas nós somos seres humanos. Nós somos. E nós não podemos nivelar a nossa conduta tão baixo, tão rasteira, né? Quem é que quer ter a natureza de uma latrocida? Quem é que quer ter a natureza dessa mulher, que acabou matando uma senhora por causa de R$ 1.800? Eu não quero. Eu passo a minha vida inteira lutando contra as minhas tentações, minhas más tendências, para ser uma pessoa melhor todos os dias. E não é a atuação de uma mulher violenta, agressiva e que mata outra pessoa que vai determinar a minha conduta. Eu acho que é isso que tem que ser avaliado aqui. É uma senhora, foi vítima dessa pessoa infeliz, que é esse ser humano que está ali preso, por causa do latrocínio dela. Essa pessoa aqui, essa mulher, foi presa por ter matado a senhora. Quem é que quer ser igual a ela? Você que está do outro lado quer ser igual a ela? Eu não quero. Eu não vou pautar a minha conduta e deixar de ter a minha crença em Deus, ser temente a Deus, amar a Deus e agir na belevonense e na paz, por causa desse ser humano. Eu não vou fazer isso. Nós temos que pensar dessa forma. São 11 horas e 56 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabia que ia ter ocorrência de chuva, porque aqui em Manaus, não garoa. Aqui em Manaus é chuva menos chuva séria. Não é brincadeira, não. É chuva torrencial. E nós já temos dois casos de uma árvore, de árvores que caíram e já trouxeram prejuízos. Qual é a primeira da Celetra Amazon? Primeiro caso foi uma árvore que caiu ali na Celetra Amazon, que fica ali atrás da Paraíba, passa a Paraíba aqui na paralela, paralela com a Paraíba. Caiu uma árvore lá na defensoria pública da Celetra Amazon, em cima de três carros. Olha que prejuízo, minha gente. Olha só que prejuízo. A pessoa para buscando a sombra e, infelizmente, acabou tendo um prejuízo desse. O outro caso foi uma outra árvore que caiu onde? Dirigiz aí, Ingrid. No conjunto Arthur Reis, também trouxe um prejuízo enorme. Caiu também em cima de outro veículo. Vários pontos da cidade alagados. Aí é na Recife, no Complexo Gilberto Mestrinho. E a gente vai para o intervalo com essas imagens de chuva e forte chuva que caiu na cidade e parece que agora deu uma amenizada. Já já a gente está de volta. Música 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 Tchau, tchau.